Quais tantos nios, não estrabo-nado Toca! Sambia Pumuzulento Quais tantos nios, não estrabo-nado Saque a pã, metia na magatea Não estrabo-nado Diret luxo Posição 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 Calia no sei que pato Calia, 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 calia Não sei que pato Que calia, calia, calia Não sei que pato Calia, calia, calia Não sei que pato Que calia, calia, calia Não sei que pato Agora vamos fazendo essa enfiote Quais tantos nios Chica-cha! Chica-chi! Posição! 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 Galinha no check-pato! Galinha! 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 É calia, calia, calia Não sei que é todo É calia, calia, calia Não sei que é todo Posição 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 Jounami Ingenieur Famoandar Amnissen Mondéli Nesse tempo. Esonceria de Belgique. Apocalper Maya. Una. Paulo Totilo. Diche la ser. Diche la ser. Diche la ser. Diche la ser. Quais tantos meus não estão no Estado. DJ BW, toca! DJ BW, toca! Pois tanto news, não estrago nada. Não tem culpa, não tem culpa, não seduzir. Não tem culpa, tá que tá assim 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 Tá que tá assim Não tem culpa, tá assim Tá que tá assim Não tem culpa, tá assim Tá que tá assim Tá assim Não tem culpa, 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 tá assim